Olá, bom dia, minhas lindas e meus lindos. Como é que tá vocês? Manu tá legal, velho. A mãe seu mancando, gente do céu. O pé tá meio inchado. É como diz a minha neta, tá meio estrupiado, mas passa bem. Gente, tem muita gente me pedindo, né? Pra falar sobre o Damião, sobre a Cida, né? Vocês sabem que o Damião, ele tá numa outra cidade cuidando do pai dele. Inclusive, eu estive conversando hoje com ele. O pai dele não está nada bem, não está. Eu tava conversando com ele, ele pediu pra desligar porque o médico tinha chegado ali. E depois ele me retornou a ligação. Tem pessoas, gente, é isso que me dá raiva, sabe? Tem gente que diz assim, é porque ela fala de Raia Isabel, mas eu sei do que tá acontecendo. O que eu não sei, as pessoas vêm aqui e me dizem, me falam. No caso do Damião, tem muita gente me pedindo pra falar sobre a Cida. E eu, pra mim, falar da Cida, eu tenho que conversar com o Damião pra me saber a real situação, né? Perguntei pro Damião. Damião, é o seguinte. Muita gente tá falando que a Cida não está bem. Tá todo mundo prestando atenção. Daí eu estive conversando com o Damião. Damião, olha só o que é que acontece, gente. O filho mais velho do Damião está deixando de ir pro colégio pra não deixar a mãe dele sozinha, né? Ali ao redor tem um monte de irmã, né? Aquelas irmãs que, quando a Cida foi internada, fizeram vídeo, dizendo que não podiam fazer aquilo com a irmã dela, e que blé, 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 e nada fazem. A tal da Lúcia mora do lado. A Lúcia mora do lado. A mãe mora um pouquinho assim, ó, um pouquinho acima da casa da Cida. Ninguém vai lá. Ninguém vai lá nem pra saber se tu tá precisando de alguma coisa. A única pessoa que ainda dá uma força grande é o Mané. É o irmão. É um dos irmãos da Cida, né? O Patrício também, a esposa do Patrício, de vez em quando eu vou lá. Eu até peço, é que eu não tô me lembrando o nome da esposa do Patrício, mas eu peço pro Patrício pedir a sua esposa pra ir lá dar uma voltinha, ver como é que tá Cida, dar uma olhada nas crianças. Porque o Damião, gente, o Damião, ele não tem previsão de quando possa voltar. Porque quem cuidava do pai era a irmã. A irmã faleceu dia primeiro, dia primeiro. Se tinha uma dor no peito, levaram pro hospital, a criatura chegou lá, já tava sem vida. E o Damião tá sem saber o que fazer, porque não pode deixar o pai sozinho. O médico acabou de falar com ele que o pai dele tá muito mal. O pai do Damião tá muito mal. Eu perguntei pro Damião, pro Damião, em termos financeiros, como é que tá. Gente, o Damião tá no sufoco. Porque esses dias que ele passa lá, ele tem que gastar com alimentação. Só que o seguinte, ele estando cuidando do pai dele, ele não pode trabalhar pra levar as coisas pra dentro de casa. E vocês sabem, vocês todos sabem, que o Damião tinha arrumado um serviço lá perto. Um serviço de plantação, um serviço de... um serviço. E se o Damião tá sem trabalho, as coisas começam a afunilar. Então, você aí, dona Lúcia, que é irmã da Cida, mesmo que você não queira ir até lá, pegue umas verduras, umas frutas, tudo aquilo. Você leva muita coisa pra vender na feira. Tire alguma coisa, doe pra sua irmã, tá? O Mané, eu sei que o Mané tá sempre lá, o Patrício tá sempre lá, né? Vão lá, a Cida não está bem. Se vocês prestarem atenção nos vídeos da Cida, a Cida tá com a mão trêmula. E eu sei que isso aí é o sufoco do marido tá longe, tem que tá cuidando do pai que tá doente. E o Damião, lá onde ele está, ele tá preocupado com o pai dele, preocupado com a mulher e preocupado com os filhos. Vocês aí de Rainha Isabel, que tem amizade, que gostam da Cida, que gostam do Damião, vão lá. Vão passar uma tarde de prosa, vão conversar um pouco. Quem puder levar um agradozinho leve. Você que é fã aí do Damião, que a gente tava até na campanha, né, do Damião fazer o poço dele, por enquanto não vai dar certo, porque ele tá gastando com um problema de doença. Porque ele não tá pagando hospital pro pai dele, mas ele tem que se alimentar, ele tem que ter algum dinheiro lá aonde ele está. E tem que mandar alguma coisa pra família. Você que tá ajudando na campanha do poço, dê mais uma ajuda aí, porque o Damião tá sem trabalho. Você que gosta realmente do Damião, você que gosta realmente da família da Cida, das crianças, dêem uma ajuda, gente. Dêem uma ajuda. Porque o Damião não sabe nem quando é que pode ir. Porque além do pai dele estar mal, não tem ninguém pra ir ficar, porque o outro irmão tá cuidando de outras coisas, porque tem que trabalhar pra comer, porque eles lá trabalham pra comer, gente. Trabalham pra comer. E ele não tá sabendo mais nem o que que faz. Tá lá cuidando do pai, preocupado com a mulher. A mulher tá nervosa, preocupada com o marido que tá longe, com o sogro que tá doente. E a única arma de escape agora pro Damião é os inscritos dele, é as pessoas que realmente gostam do Damião. Damião sertanejo, sim. Ele não me pediu pra me falar isso, ele não me pediu nada, mas a gente conhece quando a pessoa tá precisando, a gente conhece quando a pessoa tá necessitando. E eu conversando com... Eu já conheço tão bem o Damião que só em ele falar... Ele não gosta de jeito nenhum, gente. Ele não gosta de pedir. Ele é o tipo da pessoa que ele vai à luta, ele procura fazer a parte dele. Vocês todos sabem... Vocês todos sabem que o Damião é uma pessoa ótima, é uma pessoa maravilhosa, é uma pessoa trabalhadora, é uma pessoa que corre atrás. Só que agora ele está de pé e mão atada. E quem puder sim doar alguma coisa aí pro Damião, não vai ser por enquanto, não vai ser pro poço. O poço a gente fala depois, pro poço de água dele lá, que infelizmente... Não é poço de ouro, viu, minha gente? Vai ser no preço justo, não vai ser mil reais um metro cavado, né? Afinal, eu nem vi mais ouvir falar mais no estilo, naquele poço. Mas deve estar ganhando uma grana legal, sem precisar. Porque quem tem chacra, que vende fruta na feira, que se vira, que vende cabeça de boa, que vende isso, que vende aquilo, que tem aluguel pra receber, não passa tanta necessidade como o Damião. Porque o Damião não tem nada disso. O Damião tem a casinha dele e vive do servicinho dele. Do que aparecer. Vocês todos sabem, vocês todos são testemunhas, porque vocês todos estão aí pra ver isso aí. Vamos sim dar uma força pro Damião. Você que mora aí em Rainha Isabel, que é amigo do Damião, você aí que gosta tanto de... de fazer vídeo na carona dos outros, né? Arrumar escrito na carona dos outros. Vá lá no Damião, vá lá na mulher do Damião, dê uma força lá, faça um ato bom, né? Faça um ato bom, né? Vão lá, dê uma força pra Cida, dê uma força pras crianças. Gente, o filho mais velho do Damião, que eu sempre me esqueço do nome do guri, tá sem ir pro colégio. Pediu licença pra diretora pra poder ficar em casa cuidando da mãe. Porque não tem um parente que apareça lá pra oferecer um copo d'água. Ó, gente boa, hein? Ó. E quer escrito, e quer visualização, e quer dinheiro, e quer blá, 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 blá. Daqui a pouco tem mais. De outra pessoa. Tá bom, gente? É isso aí. Muito obrigada. Desculpe. Mas todo mundo tá me perguntando pelo Damião. Todo mundo quer... Muita gente me pedindo notícia do Damião. Muita gente perguntando como é que o pai do Damião está. O pai do Damião não está bem. Não está bem mesmo, gente. E o Damião tá naquele sufoco sem poder ir pra casa porque a irmã que cuidava também faltou, né? Como vocês todos sabem. O outro irmão tá trabalhando pra poder levar o que comer pra dentro de casa e o Damião tá naquele sufoco lá sem saber o que fazer porque tem que cuidar do pai, tem que... Preocupado com a mulher, com os filhos, minha gente do céu. Dê uma força aí pro Damião, tá bom? Um beijo, um abraço, até mais. Mais tarde tem mais, viu, gente? Tchau.